Eu tomei essa decisão por duas razões fundamentais. A primeira, buscando uma unidade política da esquerda no Estado de São Paulo. Aqui em São Paulo, nós temos há 28 anos o mesmo partido no poder, é o coronelismo tucano aqui no Estado. E para poder derrotar o PSDB, com a esquerda dividida seria muito difícil. Nós tínhamos três candidaturas do campo progressista e eu fiz um gesto político para que a gente pudesse buscar uma unidade. E a segunda razão, te diria, a principal delas, é entender que, se nesse ano o nosso maior desafio é derrotar o Bolsonaro e eleger o Lula presidente do Brasil, para que a gente possa virar a página desse pesadelo, poder fazer o país voltar a respirar, o povo brasileiro voltar a ter esperança de futuro, isso, por si só, não basta. Eleger o Lula e manter o Congresso Nacional com a mesma composição que tem hoje, com a mesma cara que tem hoje, com o orçamento secreto, com o Lira e o Centrão dando as cartas, não vai permitir que a gente consiga aprovar as mudanças que precisa no Brasil. Nós vamos precisar reconstruir o país que está devastado a partir do ano que vem. Então, eu decidi ser candidato a deputado federal na perspectiva de ajudar a construir uma grande bancada do povo, uma grande bancada progressista na Câmara dos Deputados, para que a gente possa derrotar essa turma do Centrão, derrotar a extrema-direita. É triste, é ruim para o Brasil que o deputado federal mais votado do país na eleição passada tenha sido alguém como Eduardo Bolsonaro. Então, nós precisamos fortalecer as nossas lutas e as nossas causas no Congresso Nacional e, por isso, me coloquei à disposição para esse projeto. Agora, de fato, é uma mensagem política muito ruim ter o filhote do Bolsonaro, que representa pautas de ódio, que representa pautas de intolerância, de preconceito, ser um deputado mais votado. Eu espero poder chegar à Câmara dos Deputados, espero poder ter uma boa votação e ajudar a levar mais gente, mais gente que represente este outro projeto, que represente um projeto democrático, que represente um projeto para botar comida na mesa do povo brasileiro, um projeto capaz de revogar os retrocessos que nós tivemos nos últimos anos, reforma trabalhista, teto de gastos, e por aí vai. Então, o meu foco de pré-campanha está pautado nisso, no trabalho com as pessoas, no diálogo direto, olho no olho. Nós temos um lançamento muito bonito, muito representativo no último sábado. Eu tenho três agendas fundamentais que, para mim, são um ponto de partida. A primeira tem a ver com a minha história de atuação no movimento social, na luta por moradia, que é construir um novo programa habitacional no país. Isso vai, óbvio, depender muito do poder público. Eu tenho muita confiança que é o Lula que vai estar lá o ano que vem e tem essa sensibilidade, mas vai depender também do Congresso Nacional. A gente construir um programa novo, um programa que construa moradias de qualidade, um programa que construa moradias mais perto do centro das cidades, em locais onde tem infraestrutura, serviços públicos, oferta de trabalho. Então, nós temos um compromisso muito forte com essa pauta habitacional, ainda mais nos dias de hoje, quando você anda aqui por São Paulo ou pelas grandes cidades do Brasil e se vê uma legião de pessoas jogadas na rua. Você pega agora o que está acontecendo em Pernambuco, essa tragédia devastadora. Isso está acontecendo por falta de investimento em política habitacional. Ninguém mora numa área de risco porque quer. As pessoas estão na área de risco porque não tem alternativa, porque o poder público não chegou para garantir o direito à moradia. Então, isso é uma prioridade e uma urgência. Um segundo ponto é o combate à fome. É uma coisa inaceitável, inacreditável que o país, que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, tenha 19 milhões de pessoas passando fome. E da mesma forma que na luta por moradia, nós já entregamos, sem a caneta na mão, mais de 15 mil moradias para o povo sem teto. Na luta por segurança alimentar e no combate à fome, o movimento social criou cozinhas solidárias por todo o país. Eu tenho acompanhado muito de perto esse projeto. E nós queremos que isso se torne uma política pública. Cozinhas solidárias em todas as periferias do Brasil, distribuindo alimento com quem não tem, fazendo parceria com a agricultura familiar, com a agroecologia, com a alimentação saudável. E um terceiro e último ponto, como prioridades de debates que eu quero levar à Câmara Federal, naturalmente, é o enfrentamento à desigualdade, aos privilégios. nós somos um país pujante, um país com potencial gigante e um país concentrador de renda. As riquezas do Brasil estão na mão de muito poucos. Então, um ponto que nós queremos pautar e que, vez ou outra, aparece no Congresso e sempre de forma torta, é uma reforma tributária progressiva. Nós precisamos, nesse país, ter a coragem de colocar na agenda pública a taxação de grandes fortunas, que está na Constituição de 88, não foi feita até hoje. A taxação de lucros e dividendos que quase todos os países do mundo fazem. Tributação de grandes heranças. Você pega... É incrível. Hoje, tem um carro velho, se não pagar IPVA, ele é pego e vai para o pátio. Um jatinho não paga IPVA, um iate não paga IPVA, um helicóptero não paga IPVA. Então, nós temos que fazer correções em nome da justiça tributária e com uma capacidade de arrecadação que também permita um plano de investimento público no país. Veja, a minha pré-candidatura cumpre justamente esse papel. Inclusive, tive o orgulho de ter, no meu lançamento, uma mensagem de apoio à pré-candidatura do presidente Lula, outra da presidenta Dilma. O PSOL, partido que eu também, com muito orgulho, faço parte, o PSOL tomou uma decisão muito importante esse ano, que foi a decisão de não lançar a candidatura própria à presidência da República e compor a frente liderada pelo Lula, fazendo uma discussão programática de temas que, para nós, são essenciais para a reconstrução do país. Eu não tenho a menor dúvida que, para que a gente possa derrotar o Bolsonaro, para que a gente possa se livrar dessa praga que fez tanto mal ao povo brasileiro e continua fazendo, nós vamos precisar ter unidade, ter a percepção de que, apesar de todas as diferenças que existam no campo progressista, na esquerda, hoje elas são menores do que a nossa convergência para derrotar o Bolsonaro e eleger o Lula. Eu sou parte dessa campanha. Olha, apoio 100%, unanimidade, não existe em nenhum partido político. Unanimidade não existe nem dentro de uma família, em casa. É natural que você tenha diferenças, divergências, e elas têm que ser tratadas de forma democrática. No PSOL também havia pessoas e grupos que defendiam que nós não apoiássemos o Lula. E o partido fez uma conferência, votou e decidiu pelo apoio ao Lula. De forma democrática, a partir da maioria da sua composição de militância, de coordenação, direção. Na rede, a federação, a composição da federação com a rede também dá maioria por uma questão de proporcionalidade ao PSOL. Então, óbvio, nós vamos ter a reunião que vai empossar formalmente a direção da federação, inclusive o meu nome na presidência da federação. Agora, tudo caminha para que a federação define o seu apoio e a entrada na coligação do Lula. Esse debate também é feito na rede. Evidentemente, existem vozes divergentes, elas precisam ser respeitadas. O estatuto da federação prevê o respeito a essas vozes divergentes, mas, de forma democrática, fazendo prevalecer a visão da maioria, a federação deve caminhar para o apoio ao Lula e para a entrada na coligação. e para a entrada na coligação. . . Obrigado.